Pois, bom dia, boa noite, é com muito prazer com o Museu da Floresta, ali, que ocupa ex-assento tudo sexta-feira, cada sexta com um tema diferente e hoje nos também fala de inovação e empreendedorismo. Esse é um assunto que está em alta, é um assunto bem atual, nos traz hoje um jovem, em Cabo Rediano, que vem falando de um projeto muito interessante, nos também fala de CitaStart. Há bem poucos dias, Cabo Verde recebe um colóquio entre três presidentes da República, pelo menos doze já foram presidentes da República, ex-presidentes e também nos presidentes de Zé Maria Neves, ali na cidade e praia. Então, foi aí até que surge toda essa ideia de trazer jovem ali para me explicar, mais ou menos, esse projeto CitaStart. CitaStart, bom dia, nossa fala com o Samir Pereira, obrigada por ser ali conosco, muito grata por ter-me ali no estúdio. É a primeira vez ali na TCV? Não, na TCV é que é a primeira vez. Obrigado também para o convite, para ser ali no estúdio. Fala um bocadinho sobre CitaStart. Pois é, se eu não falar um bocadinho desse projeto, foi criado em 2017, na 2017, a pergunta que está ocorrendo nesse momento, é o que é que se viu na base da criação desse projeto, são 11 e 4 jovens que se envolveram nesse momento, e Cabo Verde também recebe uma semana de empreendedorismo, não dá bem falar dele daqui a pouco, mas antes de mais explicar, no momento que surge esse projeto CitaStart, é um projeto que se está envolvendo jovens Cabo Verdeanos. Exato, CitaStart é um ONG, que tem trabalhado desde 2017, na promoção de empreendedorismo e inovação ali na Cabo Verde. O objetivo de criar essa organização é porque, pronto, nós temos trabalhado com o empreendedorismo desde 2013, e no ótimo é que de facto era necessário ter uma estrutura para impactar de forma diferente aquilo que é necessidade que nós não só observávamos. Então, essa organização bem permitindo, cria projetos, cria programas, eventos, que nós conseguimos ter esse impacto que realmente não hoje é maior e necessário. E o nosso foco é na terceira aspecto principal. Um, aquilo que nós chamamos de atividades de inspiração, que trazem temas para debate, para conversa, palestras, conferências, que são no sentido de inspirar pessoas. Um outro vertente que tem a ver com a educação, workshops, formações, para pessoas, as ferramentas que as imensas desenvolvem seus projetos de melhor forma. E no terceiro foco, que é aquilo que nós chamamos de aceleração da inovação, que cria programas de maior tempo, onde que nós dá todo o suporte no desenvolvimento e implementação de ideias de negócio que as pessoas têm. E esse três focos também esteve na semana de empreendedorismo que decorre há dias na cidade de Praia, acho que ainda nem que termina. e eu se traz de tudo que esse três foco. E contar um bocadinho mais, como é que foi tudo a experiência e exame. Depois a gente fala um bocadinho mais também, faz um bocadinho balanço desse projeto, desse 2017. E a semana de empreendedorismo e inovação, como é que decorem na Praia? A semana, de facto, é aquilo que nós chamamos de Chita Generation, a geração Chita, é focar muito naquilo que um economista, a Ganesh, te refiro como uma geração de jovens africanos que crê fase e diferença, que crê ser irreverente, ousados, que tem que separar nem para a ajuda de Estado, nem para a ajuda de nenhum entidade para poder fazer coisa se contisse. E nós não temos, nesse momento, na Cava Verde, de facto, apesar de tudo aquilo que é apontado, não tem jovens com voluntários de fase, de fase e contisse, de fase e diferença, mas principalmente de criar soluções para desafios que nós não temos. Então, com essa perspectiva, nós cria, essa semana, cinco dias de atividades de nome Chita Generation, focados exatamente na ex-geração e trazendo um conjunto de atividades. Nós começamos no dia 6 de novembro, a previsão era de 6 a 10 de novembro, cinco dias sem interrupção, entretanto, depois de que esse terceiro primeiro dia, nós decidimos para conseguir ter a qualidade que nós cria, para que as duas no último dia, nós deixamos para dia 22 e 23 de novembro, um de que nós sabemos que tem 12 atividades de destaque. Aquilo que é o NAMO, o Mobile Innovation Festival, focar muito na inovação digital, nós sabemos que tem uma série de atividades na dia 22, 10 de exposição e pitch de startups, a competição de programação front-end, nós sabemos que tem jogos eletrônicos, conversa sobre inovação digital, portanto, uma série de atividades dentro focaram nas áreas. E para o último dia, não sabe ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre o ecossistema e mercado de financiamento e investimento ali na Cabo Verde. Alguns de que as startups que apresenta na dia anterior, sabe a pôr e também apresenta para investidores, diretamente, e nota finaliza, falar um bocadinho depois daquilo que sabe a ser os planos para o próximo ano. Samir, deixou pontos interessantes, sobretudo para jovens, sobretudo nas áreas de inovação tecnológica, uma que tem sido em relação à receptividade de jovens e uma que tem sido também a organização de todo esse projeto. Não sei, manhoso e quatro elementos, em onde tem colaboração de universidades, de que instituições, de que parcerias, uma que tem sido e fazendo também mais ou menos um balanço da semana de empreendedorismo. Daqui a pouco, Luta pega nessa questão de debate, também aquele colóquio com o Presidente da República, que foi bastante interessante. Sim, de facto, a Chita Sarta trabalha sempre em rede. Nós é uma equipe pequenote e só não está conseguindo ter o alcance e a abrangência graças a nossa rede de parceiros. Nós não temos feito atividades no país todo, conseguindo, é pá, alberga e impacta, nesse momento, centenas de pessoas, que já participam na tudo que as atividades aqui de ano fazem. O único principal parceiro que não tem tira ao longo dos anos e que também é principal parceiro no Chita Gênero, PNUD, PNUD tem sido um parceiro importante ali, permitindo o nosso ter as condições para não executar as atividades de melhor forma. Não tem tira alguns parceiros privados, ali destaca a Cabe Verde Telecom, o próprio Banco BCN e a Unitec, como em tira-se também importante, que têm sido parceiros para permitir-nos ter as condições de realizar as atividades que não se fazem. Mas, depois, Gênero tem uma série de outros parceiros, que não estão chamando de parceiros a ter ecossistema, que é parceiro ligado a instituições públicas, organizações da sociedade civil, e outros tipos de entidades, até inclusive indivíduos, que acreditam no trabalho que não se faz, no impacto que não pode ter, e que disponibilizam esses recursos, e essa competência, esse tempo, para ajudar a ter aquilo que é o impacto que não quer ter. E, em termos de impacto, sobretudo junto de jovens, qual que é o sentimento, qual que é a ideia que é o impacto que isso tem constituído junto de pessoas? O principal impacto que a ChitaSar tem tido com as suas atividades, tem sido, principalmente, dar pessoas as ferramentas para trabalhar naquilo que é projetos que se acredita, mas que se quer fazer, dar os contactos, as redes de contactos que se têm necessidade, também, para abrir determinadas portas, e apresentar aquilo que é recursos que eles podem ter acesso a eles. É interessante hoje, Amor, que aquilo que, em determinados momentos, pode ser uma perda de esperança, uma simples atividade que, mas que você consiga orientar as pessoas as ferramentas, você consiga ajudar a levar seus projetos a bom porto. Tem uma série de projetos bem-sucedidos que passam para os nossos eventos, para os nossos programas, para a nossa formação, e que, nesse momento, são projetos que já são no mercado, pessoas que já trabalham nessa iniciativa empresarial, e que ele é que é o maior impacto que nós, de facto, não queremos ter. E das pessoas, as capacidades, as condições para eles implementarem esse projeto de melhor forma. A nível de jovens, eu queria trazer algum exemplo, rapidamente, desse impacto? Não tenho vários hoje. Falando até daquele que é mais recente, não tenho um jovem de Santo Antão, que, recentemente, ele se desafia o era o quê? Se desafia o era, uma arquitetura de produtos feitos na Santo Antão para que as outras ilhas. E ele conseguiu criar um projeto com o tratamento simples de que esse produto, fazendo o corte e embalando que esse produto, ele a consiga, e goste, ter nisso disponível, tanto ali na Santiago, como na São Vicente, através de uma rede de distribuição que a consiga identificar. Ele participa num evento de nome, pronto, um workshop de nome Startup Weekend, que é um workshop intensivo para jurar-lhe estrutura aquilo que é o projeto. Depois, ele participa num programa de aceleração onde, que durante seis meses, ele teve acompanhamento semanal, tendo sessões de capacitação, sessões de mentoria, orientação de Mórica e de Tabata de cada um de que esse passo em relação ao projeto. No fim de que esses seis meses, ele teve a oportunidade de apresentar para investidores e a Consigui mobiliza dois investidores para o projeto, que permitiu-lhe ter as condições a pagossa e a seno a marcar. E Móris, ali não tem vários exemplos, que mostra, de facto, aquilo que tem sido o impacto que não tem tido. Também foi realizado esse colóquio que foi, acho que foi a primeira vez, entre a Presidente da República atual e mais 12 chefes de Estado, antigos chefes de Estado, Pedro Pires e José Maria Neves, atual, e Jorge Castro Fonseca. Foi um espaço também, foi um algo muito criativo e que o público também responde positivamente, sobretudo jovens, com esse, me pôr e falei, esse debate, esse debate positivo entre três chefes de Estado, que analisa várias questões que têm a ver com o Cabo Verde. E assim também foi, é contíncipe, no âmbito da Semana de Emprendedurismo e Inovação. Quero falar um bocadinho mais de uma que surgem as ideias e até esta, uma que foi o impacto, que feedback não se recebem de pessoas. Próprio, que esse presidente, que as figuras, Jorge Castro Fonseca, José Maria Neves e Pedro Pires, fica bastante entusiasmado com essa iniciativa. Exato, de facto, foi uma ousadia, de nossa parte, querer ter no mesmo palco os três presidentes, os dois anteriores e o atual, mas a principal intenção ali foi tentar criar um espaço onde que, não está podia, falava daquilo que é a participação cívica, aquilo que é a influência que cada um de nós pode ter, mesmo se estando na política. Inclusive, o tema que nós não trazemos para a conversa é a inovação política e a inovação política tem muito a ver com isso, com aquilo que é participação cívica, aquilo que é iniciativas que podem ser desenvolvidas para diminuir desigualdades, principalmente a nível social, mas sem ser iniciativas que também, de quem que está na política e de quem que está a liderar aquilo que é o governo e outros espaços que podem ter um outro tipo de influência. Mas no que se traz os três presidentes exatamente pela influência que eles têm e tenta transmitir as mensagens para um público maior. Foi super interessante o impacto que esse evento teve, se calhar até mais do que aquilo que nós nos anteciparava. Deve muita visibilidade para o evento, mas aquilo que nos tocava que fosse a principal mensagem era que é possível nós não ter um impacto grande que é necessário nos espera para o Estado ou qualquer outra entidade pública fazer. Nós não temos a capacidade e os recursos para fazer isso. esse próprio Jorge Carlos Ponseca mostra-me que fica logo a priori me fascista. É um jovem muito ousado. O Presidente Talk é a sua nome de um estrangeirismo já alguma ousadia de nosso parte e fica bastante entusiasmado. Qual que é o desafio de futuros? Tempo se está um bocadinho limitado. Explica-me basicamente rapidamente qual que é o desafio de futuros da ONG. Bom, nesse momento não está trabalhando para criar programas ainda mais grandes e não quer ter um impacto ainda maior do que aquilo que não tem tido ao longo dos últimos seis anos. Não acredito que aquilo que não está partilha com quem está participando nos programas não se também não deve seguir que é constantemente atento a Cristo e se até agora já não tem impactado Simão Flacentenas já não está na caminho de quase três mil pessoas que já passa para tudo atividades que nós não tem feito nós não quer conseguir duplica se calhar isso nos próximos anos e conseguir ter um impacto muito maior seja em termos de inspiração criando mais atividades e o único que não está conseguindo ter esse tipo de impacto seja em termos de formação oferecendo mais formações para quem quer criar essas iniciativas empresariais mas não só também para quem quer desenvolver esse carreiro e cria outros programas de suporte para desenvolvimento de iniciativas empresariais e programas cliquem especificando programas que te permitem desenvolver aquilo que é ser o produto aquilo que é ser o negócio mas também o crescimento de negócios que já se está a implementar no mercado Obrigada Samir até a próxima Obrigado e bom fim de semana igualmente Obrigada foi assim Samir Pereira diretor executivo de Cita Start um ONG que foi criado na 2017 em iniciativa de CEL que é diretor executivo mas três jovens cavo-verdianos por enquanto esse é quatro mas esse é um projeto que está por cima tem tudo pé para a anda e expande mais em torno de pessoas educação inovação tecnológica e muito mais houve uma semana de empreendedorismo bastante interessante ali na Cabo Verde nunca sei se sou ali na cidade de Praia se for também certamente também para os ilhas posses é bem falar um bocadinho sobre os jovens criativos os jovens criativos sobre esse projeto que tem envolvido muita criatividade e muita inovação ali na Cabo Verde não te fica por ali até a próxima sexta um bom fim de semana e aí Obrigado.